Aqui estão 30 frases e pensamentos de Epicuro. É tolo pedir aos deuses o que se pode conseguir sozinho. É melhor ser infeliz munido de razão que feliz desprovido de razão. É verdadeiro tanto o que vemos com os olhos como aquilo que aprendemos mediante a intuição mental. A vida do justo não é perturbada pelas inquietações, mas a vida do injusto é cheia delas. A vida do insensato é ingrata, encontra-se em constante agitação e está sempre dirigida para o futuro. As pessoas terminam sua vida como se tivessem acabado de nascer. O prazer é o principal bem, ele é a ausência de dor no corpo e de inquietações na alma. O homem que alcançou o objetivo da espécie humana será honesto, mesmo que esteja longe da observação de qualquer pessoa. Eu nunca quis agradar às multidões, pois aquilo que eu sei, elas não aprovam. E aquilo que elas aprovam, eu não sei. Por que ter medo da morte? Enquanto somos, a morte não existe, e quando ela passa a existir, nós deixamos de ser. Somente a razão torna a vida alegre e agradável, excluindo todas as concepções ou opiniões falsas que podem perturbar a mente. Certos homens conseguiram atingir a verdade sem qualquer auxílio, desbravando eles mesmos o seu caminho. Os prazeres do amor jamais nos serviram. Devemos nos considerar felizes se não nos aborrecerem. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Na discussão, o vencido obtém maior proveito, pois aprende aquilo que ainda não sabia. Os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e tempestades. A liberdade é o maior fruto da autossuficiência. A verdadeira riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Qualquer argumentação filosófica que não tenha como preocupação principal abordar terapéuticamente o sofrimento humano é inútil. A taraxia, estado em que a alma, pelo equilíbrio e moderação na escolha dos prazeres sensíveis e espirituais, atinge o ideal supremo da felicidade, a imperturbabilidade. Nunca se protele o filosofar quando se é jovem, nem canse o fazê-lo quando se é velho, pois que ninguém é jamais pouco maduro, nem demasiado maduro, para conquistar a saúde da alma. A serenidade espiritual é o fruto máximo da justiça. Não sabemos escolher o que nos trará felicidade, e o que queremos nem sempre é o que precisamos. Das coisas que a sabedoria proporciona para tornar a vida inteiramente feliz, a maior de todas é uma amizade. O impossível reside nas mãos inertes daqueles que não tentam. As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente, e encaram o futuro sem medo. A morte não é nada para nós, pois, quando existimos, não existe a morte, e quando existe a morte, não existimos mais. A amizade e a lealdade residem numa identidade de almas raramente encontrada. A justiça é a vingança do homem em sociedade, como a vingança é a justiça do homem em estado selvagem. Se queres a verdadeira liberdade, deves fazer-te servo da filosofia.